Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o livro da minha vida. Eu não concordo muito com essa definição de livro da vida, porque no decorrer da nossa vida a gente muda muito de opinião e a gente gosta de coisas na adolescência que depois nem pensa em gostar quando é adulto. Mas tem certas obras que nos marcam tão profundamente que quanto mais o tempo passa, mais aquilo vai se tornando parte da gente e nos traz, nos mexe com a nossa sensibilidade de uma forma que a gente leva para sempre. E no meu caso, a obra que acontece isso é isso aqui. É esse aqui. Nunca te vi, sempre te amei. Na verdade, é mais conhecido o filme, e eu conheci também através do filme, assistindo a televisão, passando o canal uns anos atrás. Me chamou a atenção a cena da mulher falando sobre livros. Eu comecei a assistir, não sabia do que se tratava. Comecei a assistir e me apaixonei pela história. Por quê? É uma... E todo mundo aí que é apaixonado por livro vai me entender. A Ellen Hanf, escritora, autora da história e personagem principal, ela é uma escritora, uma roteirista americana, mora em Nova York, só que ela é apaixonada por literatura inglesa. Só que em Nova York ela não encontra os livros que ela quer. E quando encontram, são edições ruins e muito caras. Coisa que ela não pode arcar com essa despesa. E ela descobre, então, no anúncio de um jornal, de uma revista, uma livraria em Londres especializada em livros antigos, livros raros. O endereço dessa livraria é aqui, o Shering Cross Road, 84 Shering Cross Road, que hoje em dia fica em Londres, e hoje em dia é uma filial do McDonald's. Mas era a livraria, e ela escreve uma carta para a livraria, e ela consegue ser atendida. O gerente da livraria, que é vivido pelo Anthony Hopkins, lê a carta dela, responde, manda os livros que ela quer. E a partir daí, durante 20 anos, se desenvolve uma grande amizade entre ela, o Frank, que é o gerente da livraria, e toda a equipe da livraria. Então, ao contrário do que possa parecer pelo título, não é uma história de amor entre duas pessoas. Sim, eles se amavam, mas não é amor romântico. E também, amor pelos livros, amor pela Inglaterra, que no meu caso, que eu também sou apaixonado pela Inglaterra, tem isso a mais, que eu curta a história. Então, eles trocaram correspondências durante 40 anos. A primeira correspondência aqui é de 49, e a última é de 69. Então, e ela sempre, nesse período todo, ela sempre querendo ir à cidade, conhecer a cidade, conhecê-los, mas nunca consegue, por um motivo ou outro. O dinheiro que ela guarda com dificuldade é pouco, e ela sempre precisa fazer um tratamento dentário, mudar de apartamento e coisas do tipo. Então, acaba que ela nunca consegue ir. E quando finalmente ela consegue, ela conseguiu as cartas. Então, o livro é todo cartas. A carta de um e a resposta do outro. E ela publicou esse livro e fez sucesso. Foi transformado numa peça teatral. e a Anne Bancroft assistiu essa peça e ficou tão apaixonada que o marido dela, o cineasta Mel Brooks, comprou os direitos da peça para cinema e presenteou de aniversário. E ela fez esse belíssimo filme aqui. sensível, gostoso de assistir, leve e fantástico. Há duas atuações sensacionais e vale muito a pena. O livro, com o sucesso desse livro, ela conseguiu finalmente ir a ONU, a convite até da editora para fazer o lançamento do livro lá. E aí ela escreveu essa segunda parte, que nessa edição aqui tem as duas partes, que é essa aqui, A Duquesa de Blansbury. Que aí já é o diário dela em Londres. O que ela fez, quais foram as atividades dela lá e como foram as impressões dela finalmente conhecendo essa cidade. Então, gente, é um livro sensacional, está esgotado, você ainda consegue ele, algumas edições dele em sebo. Eu não sei se existem outras edições no Brasil, eu nunca vi. E o filme, o filme é mais fácil. O filme você encontra aí na internet, acho que até no YouTube tem. E é bem legal, bem fiel, sendo que no filme não tem as análises literárias que ela faz, o que ela diz que ela sente lendo tal e tal livro, porque ela gosta de tal autor, isso não tem muito no filme. Ficaria mais chato. Mas no livro isso é mais aprofundado. Mas também é sensacional, são duas dicas aqui valiosíssimas. E, editoras, estamos precisando do relançamento. Com certeza, muita gente procura esse livro. E se ele fosse relançado, seria um best-seller. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês, dessa obra maravilhosa, Nunca Te Vi e Sempre Te Amei. E é isso. Por hoje, a gente fica por aqui. E até a próxima. Se vocês puderem, curtam aí o canal para ajudar. E voltem sempre, que será um prazer esse nosso bate-papo. Tchau, tchau.